Gente, o homem é doido, passou, não meira água. A água vai tentar passar, ó. Meu Deus, que carro louco! Jesus! Ah, que carrão, ele vai passar igual um barco, né? Meu pai do céu! Pensa horrível e leva. Aqueles é doido. Gente, ó, porque as pessoas é doidas passam em cima daquela ponte, não passam nem por crer, olha. Nossa, a água puxa, ó, socorro! Jesus amado! Gente, misericórdia! Negócio subiu igual não sei o que, olha, tá tudo alagado, ó. Misericórdia! Não, bom que a pessoa olhe numa oz, né? Não vai sair dele nunca mais. Só quando abaixa a água, gente. Opa, tudo bem com vocês? Gente, do nada, tô saindo um vídeo aqui no canal, mas, o que acontece? O rio transbordou, gente, que muriá é. Eu tô indo lá mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, a pracinha do Dornelo, vocês sabem qual que é, né? Aquela que eu sempre mostro aqui no canal. Ela tá cheia de água, sabe? Tá vindo muito, muita água de mirar aí, tudo mais. Então, a tendência é encher mais ainda. Então, vou ir lá mostrar pra vocês, mais ou menos, só pra vocês verem mesmo, como que tá e tudo mais, atualizar vocês. E amanhã vai sair o vídeo completo, que eu vou gravar o vídeo de manhã, rodar a cidade aqui, e vou mostrar pra vocês como que tá a situação. Não sei se até amanhã vai baixar, ou se eu comentar, mas fica ligadinho no canal, que vai sair tudo aqui. Lá vai, tudo meio de qualquer jeito, sem muita edição, sem muita música, sem nada, né? Vai ter nenhuma música. É por causa disso, gente. É só mesmo atualizar vocês. Essa rua aqui, tá vendo? Aqui é a rua do Pereirão. Aqui é a mão única só pra lá, mas dá pra vocês terem vendo. Tá mão dupla, porque no caso ali, o lugar onde os carros passam, dá tipo já alagado, sabe? Então, tô indo pra ali agora, pra cima, gente. Vamos chegar ali agora. Vejam só. Gente, misericórdia. Negócio subiu igual não sei o quê. Engraçado que aquela rua de lá, ó, não tá. Vamos chegar ali mais perto, pra nós entendermos o rolê. Tá acontecendo aniversário ali ainda, gente, no meio do rolê, tá? Misericórdia. Vamos ali ver. Nossa, olha isso, gente. Olha ali o rio. Misericórdia, Deus. Mas vamos vir aqui primeiro, depois vamos lá no rio. Olha, tá tudo alagado, ó. Misericórdia. Olha. Não, é bom que a pessoa olhe no Mauás, né? Não vai sair dele nunca mais. Só quando abaixa a água, gente. Jesus. Tem outros bairros também. No Zé Cirilo tem lugar que já alagou, Nabarra, Santana. Tem vários lugares, sabe? Mas aí, eu vou ir mostrando pra vocês. esse amanhã, porque hoje vai dar pra vir só aqui mesmo. Mas olha só pra cá, gente. Misericórdia. Eu vou chegar aqui. Vocês têm uma noção, uma ideia, né? O rio é ali, ó. Meu Deus do céu. Olha só. No caso, a passagem aqui tá impedida, né? Vou vir aqui, ó. Gente, tá só enchendo mais. Olha isso, gente. Misericórdia. Tu é com medo de ficar aqui, isso sim. Olha isso. Jesus. Pensa horrível e leva. Aqueles é doido. Gente, vai ficar, as pessoas é doido pra passar em cima daquela ponte e não passam ali nem por crer. Olha. Nossa, a água puxa, socorro. Jesus amado. Jesus amado. Meu Pai do céu. Vão ali na ponte só pra gente ver. Ó, aquele lado lá, do outro lado lá, tá vendo, ó? Tá tudo alagado já. Tudo alagado já. Meu Deus. Olha ali. Naquele lado. Vamos lá. Tem que curar pra não morrer. Se não morrer atropelado, se não morrer afogado, morrer atropelado, né? Viver e corte. Olha isso, gente. Tá cheíssimo. Jesus. Meu Pai do céu. Olha, ali é o bairro Napoleão, sabe? Do outro lado. Tá. E cheia, irmão. Gente, não sei nem narrar esse vídeo hoje, tá? Meu Pai do céu. Olha isso. Meu Jesus. Tá até com medo. Meu Deus. Eu tô falando de cair lá, mas isso que vem, vai demorar, encher o resto não, sabe? Tem muita água vindo lá de cima. Então, infelizmente, né? É a realidade. Vai encher isso tudo. Encher tudo. E o trânsito tá tudo descontrolado, né? Esse governado. Fiseiro corte. Olha. Meu Jesus amado, tá? O povo vai me xingar porque eu tô fazendo piada, mas enchente que mulher é, é igual briga na sede de Natal, sabe? Todo ano tem. Olha pra lá, gente. Aqui eu acho que nem tem, pode passar mais. Mas, meu Deus. Agora vamos caçar um lugar pra fazer a câmera do vídeo. Gente, o homem é doido, passou a dormir a água. Vamos ver se esse daqui vai passar também. O outro passou, ó. misericórdia. E é isso, gente. Eu tô vendo aqui cada momento que passa, o negócio lá vai enchendo mais. O carro vai tentar passar, ó. Meu Deus, que carro louco, ó. Jesus. Ah, que carrão ele vai passar igual um barco, né? Meu pai do céu. Nossa, que gente corajosa. Socorro, Deus. Nossa, que aflição só de ver isso, gente. Meu Jesus amado. Mas eles foram, ó. Meu Jesus, tá? Meu Jesus. Olha, e daquele lado ali, o rio loucão. Tipo, muito cheio. Dá pra ter noção do jeito que é, tá, gente? Eu acho que não, né? Olha os carros, gente. Hoje tá tudo jet ski, tá? Tudo virou barco. Meu Deus. Olha, que bom que vocês já viram isso aqui um monte de vezes nos meus vídeos, né, gente? Sabe como é que isso aqui é. Que bom que tem psicopisco até hoje no Natal também, né? Natal que não passou até hoje, gente. Quase novembro de novo. Olha lá, o bom que tá acontecendo a enchente aqui e ali em cima tá o rolê do aniversário, tá vendo? Meu Deus. Quero vir aqui pra fazer uma thumb. Ó, mas isso aqui vai lotar, tá? Tenho certeza. Deixa eu só fazer uma thumb, né? E eu... Gente, então é isso. Por enquanto é só. Amanhã eu volto com mais novidades pra vocês. Então é isso, gente. O vídeo por enquanto foi esse. E amanhã eu volto com mais informações, tá? Deixa o like, se inscreve aí pra você acompanhar o que vai acontecer. Gente, eu tô aqui correndo na hora da janta pra fazer meu rolê da enchente, olha. Misericórdia. Tá tudo alagado, ô. Ô, gente, os carros estavam passando ali sim, ó, igual um barco, tá? Tá voando água, tá no céu, misericórdia. Vocês vão ver no vídeo que eu vou postar no YouTube, então vocês vão lá ver, tá? Vou postar agora, soltar agora. Meu Deus, o povo tá que nem uma coisa que é a festa, o evento, né? O evento da enchente. E o melhor, gente, tá no aniversário ali, ó. Agora é a mesma água que chega lá em cima. Bem feito, morda não me convidar aqui. Bem conheço, tá jogando praga. Tchau.